Estamos juntos aí pessoal, vamos com mais uma live para vocês aí, estamos no corre aqui, não podemos parar, voltando a live de Ark Survival Evolved, hoje agora estamos aí no dia 3, hoje estamos aí aproveitando uma segunda-feira abençoada, e bom, não podemos deixar de enfatizar que as lives agora vão acontecer constantemente aí, dessa qualidade para mais aí, está dando umas lagadas galera, porque infelizmente estamos rodeados de demônios né Will, você falou que nós estamos perto de umas entidades aí mano, vou dar um jeito nela, vou já já, Eu vou reduzir um pouquinho o gráfico aqui, para mim não perder tanto, apesar que, o PC meu aí é o PCzinho da Xuxa, tá ligado, sempre o mesmo esquema, vamos reduzir um pouquinho o gráfico aqui, e para quem está na live, muito obrigado pela presença, estamos juntos, é nóis e vamos que vamos, deixa eu colocar aqui no high, Eu não, 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 eu não consegui abrir no Steam Deck, a parte que captura o jogo, está capturando a tela só, quando eu saio está aparecendo a tela, o Ark não capturou, o GTA já captura sozinho. Ah, então, o que você vai ter que fazer, você vai ter que tirar a tela e voltar de novo e capturar de novo, tipo, excluir e começar de novo. Depois eu explico para você como é que faz, o Streamlabs é bugado, ele tem que, você tem que excluir e começar de novo. Ah, tem que pegar um pouco de tete aqui para... Isso, solta eu de longe mesmo. Vamos domar o piteiro aqui, deixa eu fazer a bolhadeira. Bolhadeira. Qual nível que é isso aqui? 133, qual que é o nível do outro? Eu nem desci do outro, concorda? É, aqui tem piteiro bastante, ó. Eu ainda estou a fazer, tipo, isso é muito bom. Hum, olha. Dois mil anos depois. Caiu, tem um aqui caído. Esse aqui é qual que é o level dele? 90 e 20 não. Acho que é só, né? Ok, esse bicho aqui. Acho que ele vai matar o P.T. não. O Sparta chegou ai, não. O Sparta, beleza. Quem vai parar de matar o P.T.E.R. Acho que ele matou o P.T.E.R. Ah não, não matou não. O Sparta chegou ai, mano. Onde você foi depois que você saiu da praia aqui? Eu to aqui na praia aqui. Voltei. Tô aqui ó. Ai ai. O bicho quase matou eu ali mano. Quem tava ai? Não, to falando o P.T.O. Como é chama? O Bronto. Tem chitinho queratinho ai? Um piteiro deve ter. Tô louco. Tô louco. Que isso ai mano? Onde você conseguiu esse negócio ai? Ali na frente no drop. Pô, mas é um viado mesmo mano. Agora você vai ter que se virar sozinho. Pega as coisas ai. Tô louco, você tava morrendo aqui. Eu tava morrendo, eu falei pra você. Eu tinha tomado burduada do bicho lá. Nossa, a gente entra na Redwood aqui mano. O bagulho fica doido hein? Uhum. Muita renderização pra fazer. Nossa rapaz. Tem bicho batendo em mim aqui é doidado. Já nem entro direito mano. Você tá maluco. É então Fleck. Tá tendo umas travadas devido a... Tipo assim, vamos dizer assim. PCzinho, ele chega uma hora que ele dá uma... Uma ajeitada né? Tem uma hora que o PC não aguenta né mano? Coloca no último slot o cristal né? É. Então vamos lá. Tem velano aqui? Tem. Caramba mano. Tem velona, tem aranha. Ai aranha aqui mano, você tá maluco? Ah mano, a aranha me pegou mano. Bate pra ela soltar, senão ela não vai soltar. Nossa mano, já era, vou morrer. Eu fui e dei um soco no dragão, o dragão tá me atacando também. Cadê o meu... Cadê mano? Cadê, cadê o piteiro meu? Tá batendo nos bichos aí. Que aranha é essa mano? Você tá maluco velho? Que que aconteceu aqui velho? Tô cego. Tô cego dos olhos. Tô cego dos olhos. Tô cego dos olhos. Ah é? Pera aí, pera aí. Fica parado aí viu, fica parado aí. Não, tô parado aqui, mas eu vou ficar parado. Calma aí, eu vou ficar parado. Aô, 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 aô. Ah. Caramba, mano. Ah mano. A aranha pegou ele de volta Pera aí, eu sei o que eu vou fazer Segura o reggae aí, segura Segura, tô voltando Gostou dos brinquedinhos que tem aqui? Ô, louco, mano, aqui o Redwood já tá impossível, mano Aqui é a mesma coisa de vulcão, mano A aranha me tirou do piqueiro, mano Mano, tá impossível, velho Nossa, essas aranhas estão terríveis, louco Mano Que isso, mano Caraca, ô, Will, você Ô, louco, mano, não, mano Não, mano, louco, velho Se você tiver sangue no último slot, você doma ela É, só deixa ela pegar, você cria o seu doma ela É, já morri aqui, já Minha roupa já foi Se eu tiver sangue... Aí! Aí, ela tá me puxando de volta, mano Ah, alguma coisa me... Ixi, mano Ai, meu Deus do céu Aranha Demônio Eu acho que eu vou morrer também É louco, Will, você foi Ai, meu, tem aranha Tem um monte de coisa aí, meu querido O outro piqueiro foi Moro Caraca, velho Mano, você tava... É o louco, velho Tem dragão, tem de tudo aqui, Esparta Eu acho que agora estabilizou Valeu, eita Deu umas travadas Estabilizou Tem dragão, partiu Brincadeira, meu Olha isso Alguém Clipa isso Se tivesse como clipar, mano Devia, mano Eu não tenho esse negócio de clipa ainda Mas é o louco, mano É, clica aí, então Clipa esse negócio aí, mano Mano, eu tô sendo perseguido por uns 30 caras aí Uns 40 aranhas Já matei um montão de gente É o louco, mano Já perdi os piteiros Já perdemos tudo, já Não, já era, filho E olha que eu tô com item bom aqui, viu Eu já tô sem armadura, já, viu Quando você foi? Eu tô aqui no meio do bagulho Aqui, eu tô comendo de tudo aqui Pra mim sarar aqui Não sara, mano Tem que subir minha vida aqui, velho Ah, ela vai quebrar mesmo Ah, filho Se vira aí Eu não posso fazer nada Se lasque Você que me levou pro inferno Mas eu vou voltar Eu vou matar tudo Oxe, eu sou ruim Nem que eu perca tudo isso aqui, mano Partiu Vamos lá Se eu colocar sangue no último slot Eu dou a moela A garrafinha de sangue Não, a garrafinha de sangue não É a bolsa de sangue Cadê o dragão? O dragão tá aqui, tá aqui Pega o dragão pra não ir vazar, mano É, eu vou tentar Vou tentar aqui Fala aqui, dragão Nossa, mano Tem aranha ali, mano Ali, ó O dragão, o dragão ali, ó Eu não tenho o cristal Eu tenho Só não mata nele Tá, 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 tá Ai, meu Deus do céu Cadê o cristal? Ai, eu dou cobertura nas aranhas Ah, mano Tem que esperar Ele tá com fome Mais um cristal Cadê ele Ele vem Não, é só você pular em cima dele Você voa com ele Então, eu tentei, eu tentei Mas não deu Caraca, velho Pousa, 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 dragão Pousa, demônio Pousou, 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 pousou Alguém clipe isso aí, mano Clipe esse negócio aí Que eu vou falar pra você, cara Isso aí Volta aqui, mano Fala aí, velho Oh Ei Fernando, ele pousou Ai, que filha da mãe, mano Ele pousou bem, mano Vai, vai, vai Vai descer Ah, mano Eu não consegui pular em cima dele Ah, mano Tá bugado essa merda Come on Vamos que pula nele Não, volta aqui Filho de uma rapariga Isso, volta Tô sem bala de 12 Mãe, ele conseguiu? Não, mano Ele jogou Ele tá dando um cristal mesmo assim? Não, tô Não, eu já dei um cristal já Alguém voltou aí Quando ela te pegar Você já Já bate nela Pra ela soltar Cadê o dragão, mano? Caraca Ó, o dragão sumiu Filha da mãe, mano Caraca Vai ter que domar um dragão Pra dar embora daqui Mano, você tá maluco Vai, mata aí Mata aí, mano Não vai ter jeito de eu ir aí, não Ah, me pegou Eu vou morrer Nossa, agora pareceu velona aqui também Ó, tem um O Esparta tá aqui, ó Vai, Esparta Ajuda aí Mata lá, Esparta Não, apesar que se o Esparta bater Vai pegar nós também Vai pegar nós Oi, Esparta Tá ouvindo? O bagulho tá louco aqui, Esparta Oi É, como treinar o seu dragão, mano Isaac Isaac Alencar Seja muito bem-vindo ao canal, cara Valeu mesmo Cadê o seu, ô tio? Muito obrigado aí pela presença Tamo junto, é nóis Valeu aí Onde você tá, ô Will? Perto do dragão branco e preto Mas em qual lugar que você tá? Ah, na praia ainda Nossa, mano Isso aí da praia Ó o dano aí, ó Eu não tô vendo o dano Não Eu tô morrendo aqui Tirei no bagulho Tirei no bagulho Tirei no bagulho Traicei no bagulho Cadê você? Aqui Ah, tá Oi Por logo Aranha, aranha Ai 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 Ah Você morreu Caramba, mano Tem loot pra caramba No meu corpo Ô Esparta Se eu tiver aí Pega loot lá, mano Faz uma cama aí Ah, não tem nem jeito De fazer cama aí também, né, mano Caraca, velho O bagulho foi louco, hein, mano O bagulho foi louco, hein, mano O bagulho foi louco, hein, mano